Eu rejeitei a única menina que eu amei e eu nem sei voar. Ah, eu não queria ter sido mordido por aquela libélula transgênica. Então seu pai não devia ter te dado isso, afinal de contas? Veja as palavras que seus ancestrais gravaram neste anel. Honra, valor, sacrifício, dever, compromisso, coragem, justiça, integridade, fraternidade, autoestima, preço baixo, casa popular, calça folgada, download de pornô. O resto é em latim. Vê que a vida de um herói é perigosa. Você pode fracassar ou pode voar. Só o que importa é que faça isso pela melhor das razões, para ajudar os outros. É o que faz de você um verdadeiro herói. Você tem razão. Mas mesmo que eu quisesse bater uma ampulheta, não saberia por onde começar. Onde é que ele vai encontrar milhares de pessoas num só lugar? Ah! Onde milhares de pessoas estão num só lugar. Mas nenhuma delas é mais importante do que os escolhidos para o prêmio Humanidade Mundial. Eu dirijo. É, aquele atalho pelo parquinho nos fez economizar um bom tempo. Vão na frente. Eu vou estacionar o carro. É, aquele atalho pelo parquinho. É, aquele atalho pelo parquinho. Obrigado.